Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Knup para saber como será a agenda do presidente Michel Temer. Olá Mara, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Roberto. Boa tarde a todos. Atualizando então a agenda do presidente Michel Temer. Agora à tarde aqui no Palácio do Planalto, ele recebe o senador do Mato Grosso, José Medeiros, e em seguida se encontra com o governador do Piauí, Wellington Dias. Bom, Roberto, e em nota divulgada pela Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, o presidente Michel Temer concedeu a Ordem Nacional do Mérito à professora Elie de Abreu Silva Batista, que morreu no incêndio na creche de Janaúba, em Minas Gerais. A homenagem é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço ao país e à sociedade brasileira. A professora Elie Batista sacrificou a própria vida para salvar seus alunos do incêndio no ato de coragem que comoveu o país quando o vigilante Damião dos Santos provocou um incêndio na creche em Janaúba, tirando a própria vida e de mais dez pessoas, entre elas nove crianças e a professora, além também de deixar vários feridos. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou o ocorrido com as crianças de Janaúba, disse que o ato da professora impediu que a tragédia fosse maior e que não será esquecido pelos brasileiros. Ele expressou solidariedade às famílias das vítimas. Roberto, volto com você. Está certo, Mara. Obrigado aí pelas informações. A rede de atendimento do Ministério do Trabalho e conveniados foram responsáveis por mais de 3 milhões e 400 mil emissões de carteiras de trabalho até agosto deste ano. O resultado é 8% superior ao mesmo período de 2016. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o aumento das emissões de carteiras de trabalho em período de dificuldade econômica representa o otimismo dos trabalhadores na retomada do emprego que já vem ocorrendo no país. A Receita Federal liberou a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O dinheiro vai estar disponível no dia 16. A correção ficará próxima a 5%. Declarações dos exercícios de 2008 a 2016 retidas na malha fina também estão neste lote. A consulta poderá ser feita na página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O Ministério da Integração Nacional informou hoje sobre a ocorrência de depredações e roubo de uma bomba no canteiro de obras de construção do trecho do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. A suspeita é de que as depredações tenham sido feitas por comerciantes e credores da Mendes Júnior, empresa que havia sido contratada para a obra, mas que não a concluiu. O governo destaca que não há passivos seus em relação à empresa. Ao contrário, a Mendes Júnior é que tem dívidas no valor de 200 milhões de reais referentes a multas. O Ministério da Integração Nacional faz um alerta de que esses atos criminosos põem em risco o abastecimento de água de milhões de pessoas da região. Dia das Crianças chegando. Quando a expectativa de vendas aumenta, de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Abrinq, o setor deve crescer 10% este ano. Mas é preciso ficar atento na hora de escolher os presentes. Para a segurança, é importante que os brinquedos tenham o selo do Inmetro. Na casa da Alessandra, além de festinha no Dia das Crianças, em outubro também tem gente fazendo aniversário. A lista de presentes para a filha, que vai fazer 6 anos, é grande. E o cuidado na hora de escolher, também. Eu sei que tem a categoria da idade, né? Eu procuro ver se o brinquedo tem um selo, né? Porque aí tem a segurança toda do brinquedo, né? Desde o tempo de bebezinha, para peças que poderiam soltar, né? Que a gente tem o maior cuidado, porque a criança bota na boca. Agora ela já está um pouquinho maior, a gente fica um pouquinho mais tranquila. Mas eu sempre procuro ver a faixa etária, se atende a faixa etária dela, se tem o selo bonitinho. O selo bonitinho, mencionado por Alessandra, é do Inmetro. É ele que atesta a qualidade e a segurança do brinquedo. Porque ele passou por uma série de testes de estar próprio para chegar à casa da criança para brincar. Acho que todo mundo se preocupa com a segurança do seu filho, né? A atenção deve ser redobrada para os brinquedos da moda. Produtos como este, por exemplo, também devem conter o selo. E não são recomendados para crianças menores de 6 anos. O selo do Inmetro representa que aquele brinquedo passou por um processo de certificação e sofreu ensaios, como avaliação de toxicidade do material, risco de choque elétrico em caso de produtos elétricos, inflamabilidade nas partes de tecido, se ele possui bordas cortantes, se ele possui partes pequenas em caso de queda ou para crianças pequenas. Luciane lembra por que é importante que os pais procurem comprar os brinquedos no mercado formal. Em caso de necessidade, os responsáveis pela compra do brinquedo vão conseguir rastrear a procedência desse brinquedo. É isso, todo cuidado com a segurança das crianças. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.